Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma super novidade para você, muito bom para nós que já estamos aí após os 40, que é um cicatricul caseiro. Esse é bem prático para fazer e ele é muito bom para tirar as marcas de expressão, aliviar aquelas manchinhas do rosto. Nós iremos precisar de meia colher de sopa, meia colher de sopa de mel de abelha, mel legítimo de abelha, duas colheres de sopa de óleo de coco. Se ele estiver frio, o tempo frio, a gente dá uma aquecida nele no microondas para ele ficar líquido. Iremos precisar também de uma colher de óleo de coco, duas colheres, meia colher de mel e uma colher de óleo de amêndoa e uma gema de ovo que já está aqui, cozidinho. Vamos aproveitar a gema. Primeiro nós estaremos colocando aqui juntamente do mel, duas colheres do óleo de coco, duas colheres do óleo de coco. Vamos colocar também uma colher do óleo de amêndoa, vamos mexer, vamos mexer bem para misturar o mel com os óleos que aqui se encontram. Vamos colocar agora uma gema, eu prefiro colocar do ovo cozido, porque dele cru, o cheiro é muito forte. Vamos colocar então uma gema, somente a gema pessoal, não coloque a clara. Vamos aqui mexer bem, até virar um creme. Então pessoal, coloquei a toalha aqui para dar uma visão melhor, mas ele fica bem assim, creme bem lisinho, tem que mexer pelo menos dois a três minutos, amassando assim até virar esse cremezinho aqui. E depois que virar o creme, a gente vai colocar em um pote, vamos colocar na geladeira, vai durar uma semana. Durante a semana, toda semana você deve renovar e fazer outra receitinha dessa aqui. Ok? Então você pode fazer e usar esse pouquinho aqui, vou te instruir como você vai usar. Você vai passar no seu rosto, principalmente nas áreas que tem uma cicatriz, uma mancha de espinha. Você vai passando assim circular, vai passando aqui onde junta as marcas de expressão. Ele vai rejuvenescer muito a sua pele, tirar marcas de espinhas, de cravos. E você vai passar em todo o rosto, passando no seu rosto, principalmente à noite. Você vai deixar ali por meia hora. Depois de meia hora, você pode lavar o seu rosto naquela água morna, no chuveiro mesmo, e tomar o seu banho normal. E é muito bom, antes de usar esse creme, esse cicatriculo caseiro, esse cicatriculo caseiro, você fazer uma limpeza na sua pele. Ok? Espero que essa dica possa ajudar você. Eu vou usar sempre. Não fica assim cheiro de ouro, fica bem cheirosinho a nossa receitinha. E você guarda então na geladeira, pelo espaço aí de uma semana, dá para você usar ele normal. Olha como ele fica, bem lisinho. Ok? Você que gostou dessa dica, deixa aí para nós um like, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E até o nosso próximo vídeo do canal. Um abraço a todos. Olha, se você tiver alergia, separa, porque tem pessoas que podem ter alergia a gemas de ovo, né? Então, aí você é melhor não usar e consultar o seu médico. Ok? Um abraço. Inscreva-se no canal. Tchau.